Daí, olha só, se eu fizer um SELECT dessa forma aqui, SELECT FROM RDB RELATION FIELDS, vou chamar ela de RF, WHERE RF.RDB SYSTEM FLAG igual a 0, certo? COM SYSTEM FLAG igual a 0, pego somente os campos que foram criados por mim. Essa tabela aqui eu peguei de propósito porque ela tem tanto o nome do campo quanto o nome da tabela. Então, RF.RDB RELATION NAME e RF.RDB FIELD NAME, beleza? Então, selecionei aqui os dois campos que eu preciso, se eu dou um F9, eu tenho a lista de todas as tabelas, todos os campos.